Oi meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas no ebay que eu fiz. Eu já tenho esses produtos aqui pra fazer o vídeo já há bastante tempo, eu tava só enrolando pra fazer, realmente que eu tava desanimada pra gravar e continuo desanimada na fala aberta, pra ser bem sincera. Bem satisfeita com os que o YouTube ainda tá tomando nos últimos tempos, enfim. É, alguns produtos eu tinha separado e depois eu guardei, mudou de lugar, não sei onde é que tá. É, uma coisa bem típica a minha mesa de guardar as coisas e depois não sabe onde guardou, alguém se identifica. Então eu vou mostrar aqui somente as coisas que eu tenho aqui na mesa comigo e vou falar o preço, mas os vendedores eu não sei, então eu não vou escrever nada no box de informações, porque é só vocês procurarem aí e encontrar o preço que vocês acham que vale a pena pra vocês. Eu tenho aqui o kit de pincéis da Real Techniques, eu acho que não é o kit. Ah, sim, peraí, peraí, porque a pessoa tá doida. Sim, esse pincel aqui é a réplica, eu comprei que eu vou mandar pra minha irmã. Então ele custou 2 dólares. Tenho também esse outro kit aqui, 7,64 foi o preço que eu paguei e eu tô usando eles. Então eu não usei todos, então tem 3 deles ainda sem usar e eu tô usando esses 4 aqui. Até o momento eu já lavei uma vez, peço desculpas por tá noção dos pincéis sem eu lavar, mas é porque esse, como eu disse, já tava enrolando há bastante tempo. Esse aqui eu tô usando pra passar corretivo, iluminador ou pó bronzeador e pó. E esse aqui pra esfumar. Gostei bastante, eu achei o cabo deles bem levinho, gostei bastante deles. Tem esses 3 aqui ainda que eu não usei. Então, pra quem não pode comprar os pincéis reais tão finis originais, comprar as réplicas vale a pena. Eu não me importo em usar réplica de pincéis. E tem também esse sabonete aqui, que eu comprei, ele foi 7,92. Nunca usei, mas eu tava precisando de sabonete, comprei dois desse. Na verdade, os dois eu vou mandar pra minhas irmãs, na verdade. Então a maioria desses produtos não é pra mim, é pra minhas irmãs. Tem esse outro aqui da Biore. Deixa eu ver se eu marquei o preço aqui pra vocês. Não sei o preço desse, porque como eu falei anteriormente, eu não lembro aonde que eu coloquei todos os preços. Mas eu adoro os produtos da Biore. São, assim, os meus favorentes pra pele. Então aqui mais este. Tem mais um produto aqui, que eu não, dois produtos que eu não sei onde que tá. Que eu vou deixar pra fazer em outro vídeo. Eu comprei duas paletinhas dessa aqui, que uma até pedi pra minha irmã pra eu usar, pra experimentar. Mas até agora meus olhos não caíram nada ainda. Mas são pra minhas irmãs essas paletinhas. Eu tenho duas irmãs. Então eu paguei R$3,78. Então uma tá aberta, que eu tinha pegado pra usar pra mim. E tem outra só aqui. Então aqui é pra elas. Tem lenço demaquilante também, que eu comprei, mas eu não encontrei. Eu vou fazer outro vídeo. E tem... Peraí. Aqui é paletinha réplica da Naked. A embalagem é um pouquinho difícil de abrir. A réplica também que é pra minhas irmãs. Ó. Ó. A paleta réplica da Naked Naked foi R$5,78. E também eu comprei um kit de pincéis, que eu também vou mandar pras minhas irmãs. É porque, na verdade, os pincéis da Naked Réplica foram R$7. Então eles são pincéis kit de viagem. É porque pra elas é um pouco mais difícil pra elas comprarem. Porque elas não tem cartão internacional e tudo mais. Então eu comprei tudo, mandei pro meu endereço e depois eu vou fazer um pacotinho com outras coisas que eu vou mandar pra elas. É, eu tenho outros produtos que eu não sei aonde que tá, que eu vou fazer outro vídeo pra depois. Mas eu tenho também aqui... Biore, que eu comprei pro Titor Solar. E também o biore é tamanho viagem. Vou viajar, vou levar esse daqui. Então esse daqui eu tenho três, que eu também vou mandar pra elas. E vou deixar só um pra mim, tamanho de viagem. Maravilhoso. E eu comprei também um sabonete em gel. Esse daqui. Eu acho que de produtos do Ebay foram esses. Tem mais, mas eu não sei onde que tá. Depois eu procuro aí e mostro pra vocês os outros. Tiveram alguma dúvida a respeito de algum produto, é só escrever aí no box de informações, lá nos comentários, que eu respondo pra vocês. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!